Meados de 1692 Trinta e quatro pessoas são executadas A acusação vem de história Cidade, Salem Gatos, raros, corpos e morcegos Barcam os guardiães Enquanto inflama o tacho do sortilégio A magia negra corre a solta esta noite O que nesta cidade não é nenhum sacrilégio Alto lá, guerreiros eternos Que o Mestre nos aguarda Permaneçam, pois, fiéis Que de vós terá o inferno Feitos e fragas ardem no meio da noite Fazendo da escuridão um presságio aflito Mentes humanas oram e proclamam Satã, nosso rei Venha a nós, ó maldito Salém A cidade das bruxas Salém Os dorminhos do inferno Salém A cidade das bruxas Salém Os dorminhos do mal eterno A cidade das bruxas Uma carga de agouros Paira sobre a cidade E para provar sua força malébola Chega a desafiar a própria trindade Arrastando consigo legiões de demônios Ao pular, guerreiros eternos Que o Mestre nos aguarda Permaneçam, pois, fiéis Que de vós terá o inferno Tire você mesmo a sua própria conclusão Antes que lhe lancem um feitiço E o transformará de corpo e alma Em mais um discípulo submisso Salém 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 A cidade das bruxas Salém Os dorminhos do inferno Salém A cidade das bruxas Salém Onde o mal eterno Mal eterno Mal eterno Salém 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 Salém